Caros irmãos em Cristo e em Maria, o meu abraço fraterno e a minha saudação de paz e alegria. Nós estamos durante esses dias refletindo sobre pontos essenciais da fé cristã, da fé cristã católica, e como isso pode nos ajudar e como isso pode ser para nós um meio de santificação, de altruísmo, de crescimento na graça. E hoje eu queria falar sobre o sentido prático da fé. Nós chamamos de o sentido prático da fé aquelas realidades espirituais que, encarnadas no nosso dia a dia, dão sentido a ele. A realidade e o sentido da fé a serviço da nossa vivência cotidiana. De maneira que o sentido prático significa trazer para a vida o que no espiritual nos educa, o que no espiritual nos alimenta. Por um exemplo, como trazer para a vida um sentido prático da Eucaristia? A Eucaristia é a reconciliação, é a presença de Deus em nós. Nós ficamos como o quê? Jesus ficado. Então, o sentido prático de uma comunhão são os meus comportamentos, são as minhas atitudes, são as minhas práticas, são as minhas escolhas. Tem a ver com o que eu falo? Tem a ver com o que eu sinto? Tem a ver com a observação que eu faço dos outros, do mundo, das coisas, das situações? Então, se eu sou uma alma eucarística, os meus procedimentos devem ser eucarísticos? Jesus que se doa ao Pai por nós na cruz e transforma esse amor em sacramento na Eucaristia. Também eu sou chamado a ser um sacramento na vida dos outros. Eu sou chamado a ser uma presença eucarística, ou seja, um pão partilhado. Uma fatia do pão que é Cristo eucarístico em todos os procedimentos da minha vida. Quando existe uma hipocrisia entre a vida eucarística e a vida diária, então essa comunhão se torna sacríliga. E como diz São Paulo, comemos e bebemos a nossa própria condenação. É interessante notar que o sentido prático da espiritualidade, ele torna a vida muito agradável. Ele diminui a intensidade dos embates, dos problemas, a gravidade das coisas que preocupam. Porque está em ação o que eu creio, está em ação o que eu celebro, está em ação o que eu leio, o que eu escuto, o que eu canto, o que eu rezo. Está em ação a dose de espiritualidade que me imuniza contra o mal. Aquela presença viva do Cristo no meu existir, no meu proceder, se chama o sentido prático da fé. Não podemos viver de teorias, de ideias. Tem uma história engraçada, é uma fábula pastoral, né? Que uma senhora ficou muito empolgada com a homilia de um sacerdote e foi ter com ele na sacristia. E ao chegar lá, padre, eu vim te parabenizar pela excelente homilia. Estou até agora arrepiada, estou até agora nervosa, estou até agora muito feliz. E o padre ficou tão assustado com aquela euforia que ele perguntou, e qual o momento mais importante que a senhora achou da homilia? Ela disse, no momento agora eu esqueci, mas foi linda. Então, quer dizer, a gente vive como de conto de fada da religião. A gente vai para uma celebração eucarística, aquela empolgação, aqueles cânticos muito bonitos, né? Aquelas coisas, de repente tem um teatro dentro da missa, alguém fala muito bem, alguém é um locutor de leituras bíblicas, e o celebrante também deu o melhor de si, mas depois dali não tem o senso prático, o sentido prático da fé, a prática daquilo que nós celebramos. Já na saída da igreja maltratamos alguém, já na saída da igreja brigamos por causa do estacionamento, que alguém quatro bateu em mim, bateu em mim, que alguém estacionou de uma forma que eu não posso sair, e já me irrito e quero saber quem foi, e se eu souber quem foi, eu bato, eu faço confusão, e eu acabei de receber Jesus, o príncipe da paz. É uma incoerência muito grande, não é? Eu acabei de sair das mil avemarias, talvez por isso a pessoa sai das mil avemarias tão estressada, né? Que é uma devoção muito válida, mas nem todas as pessoas, não é? Tem condições psicológicas para isso. Então, terminou mil avemarias, que ao chegar em casa é um quebra, quebra, justamente porque vem estressado por uma devoção que não tinha base psicológica, que precisa de base psicológica para mil avemarias. Então, o sentido prático da fé vai me ajudar a suavizar na vida essas realidades que são comuns a todos nós. Problemas de família, no trabalho, pessoais, problemas na saúde, problemas de ordem psicológica, mas também problemas de ordem espiritual. O senso prático da fé, a atitude de quem coloca em prática o que rezou, o que celebrou, o que cantou, o que leu. Às vezes voltamos de um retiro. O pregador foi tão inflamado pelo Espírito Santo, mas pouca coisa em mim ficou. E nos meus procedimentos, nada. E aí, diante de Deus, nós carregamos uma culpa. Nós participamos de um retiro pregado por um excelente evangelizador, que usou os dons e os carismos do Espírito Santo, mas não repercutiu nas minhas atitudes. Pessoas que fazem caravanas para esses congressos lá fora, para essas romarias, para conhecer determinado pregador pessoalmente, para estar no encontro promovido por essas comunidades. Mas a gente, quando vem, a gente não dá testemunho do que ouviu ali, que por certo eram coisas comandadas pelo Espírito Santo, direcionadas pelo Espírito Santo, digamos assim, inspiradas pelo Espírito Santo. Tem gente que passa o dia inteiro diante do Santíssimo, nessas comunidades novas, que são todas abençoadas pelo trabalho que fazem. Mas quando a pessoa chega em casa, ela vem num ritmo de agressividade, de impulsionabilidade, de comportamentos atrozes, que não demonstram uma pessoa que passou o dia ou a tarde com a adoração do Santíssimo, num texto da Misericórdia, ou coisa que o valha, ou coisa que signifique. Não é culpa da comunidade, do celebrante, do evento. O evento foi feito para remir almas, para salvar corações, para apresentar pessoas a Deus, para abrir caminho para Deus, para almas que estavam longe dele ou perdidas. Mas a pessoa não absorveu, a pessoa não colocou em si o conteúdo da fé ali, pregado, anunciado, proclamado. Então essa pessoa não tem o senso prático da fé. E não coloca em atividade o que o Espírito recebeu, como lições, exortações, como insinuações divinas para um proceder coerente, para uma postura correta, para um caminho de santidade. De maneira, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos ter muito cuidado. Eu preciso viver o texto que eu rezo todos os dias. Eu preciso viver a hora da misericórdia que eu rezo todos os dias. Eu preciso ser a leitura orante da Bíblia que eu faço no meu momento de meditação, no meu momento de lexo divino. Eu preciso representar a liturgia das horas que eu rezo todos os dias. Eu preciso ser o representante daquela solitude onde eu estou a sós com Deus e Ele me instrui. Eu preciso ser propaganda verdadeira das Eucaristias que recebo. Eu preciso ser propaganda verdadeira da fé que eu celebro. E aí nós vamos poder ter uma experiência muito agradável de Deus. Nós vamos poder ter uma experiência que contagia de Deus e atrai outros. Porque é uma experiência límpida, verdadeira, profunda, que emana do meu ser, que sai de mim em função do outro, em função da comunidade, em função da igreja. Do contrário, nós não teremos o gosto agradável da nossa religião, das coisas agradáveis da nossa liturgia, de toda essa variedade de conteúdo da fé tão importante, alimentador da piedade, instrutor da nossa própria experiência de Deus. Hoje eu deixo para a nossa reflexão o senso prático da fé, ou seja, as atitudes depois que a missa termina, as atitudes depois que o texto da misericórdia é rezado, depois que o texto mariano é rezado, as posturas que nós temos depois de um retiro, de uma pregação, de um congresso espiritual, depois de uma comunhão eucarística, depois de horas adorando o Santíssimo. Parece que as coisas não casam bem, se não tem uma unidade entre fé e vida. Então é necessário o senso prático da fé. Que Deus assim nos abençoe, nos ensine, nos faça viver isso. Um abraço e as orações constantes por vocês, do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica, Cristo dos Dóminos.